Muito bem, gente do K2 Play, já estou no novo site da TM Studios, olha só o que eles falam. Producing world class jingles, music and imaging, this is what we do. Produzindo vinhetas, músicas e vinhetas faladas de classe mundial, isto é o que nós fazemos. Traduzindo, a TM está servindo a nossos clientes e fanáticos do rádio no mundo todo para se ligar nessa grandiosa produtora. Agora vou mostrar para vocês os formatos que temos aqui, os pacotes que ainda vamos ver ao longo desse novo site da TM. Mas tem também os nossos produtos, TM Next, que eu já vou mostrar para você. Tem o TM Commercial, que são aqueles jingles ou músicas que tocam nos comerciais, podem ser cantados ou instrumentais. E tem também o TM Production Music, que é como se fosse uma empresa de produção musical que faz trilhas brancas para rádios e TVs, mas principalmente para rádios. É como se fosse uma espécie de biblioteca de áudio do YouTube, o YouTube Audio Library, World List ou Epidemic Sound. Então, esses são os novos produtos da TM. Novos não, porque o TM Commercial já existe faz muito tempo, desde que eles reinventaram o site em 2015, colocaram aquele tema claro e reinventou o logo para couver de água. Mas o TM Production Music já é coisa nova. Isso é o que eles criaram no final de 2020. E só colocaram nesse site a partir de agora, no dia 28 de maio. A partir de agora, eu vou mostrar para vocês o TM Next. Essa, vocês não podem esperar o lançamento que vai mudar o som do rádio em todo o mundo, começando com as grandes emissoras americanas e canadenses. Essas vocês não podem perder de jeito nenhum. Olha só o que está dizendo. Power up your station sound with TM Next. Aumente sua potência com o som da emissora, da sua emissora, com o TM Next. Está falando aqui, ó. The largest updating and evolving jingle and emerging service in the known universe. O universo sábio. Grande. Com o Morse formats e mais opções, TM Next strives to help you sound continually fresh and different on the dial. In today's radio workflow, with less people and less available time, TM Next comes with more ready-to-air elements and a huge library of beds and imaging work parts. For music formats, we're proud to introduce Nextros. Image, musically branded intros. Essa coisa do Nextros, eu já vou mostrar para vocês, que são as logos sonoras da sua emissora mesclado com as introduções dos hits de hoje. As músicas que tocam agora na programação da sua rádio. Everything is fused with your unique logo melody. With TM Next Audio Tools, you can utilize more spots in the clock to imprint your sonic brand on your listeners. Better, flexible, memorable, time-saving. Now, Next. Então, vou entrar nesse site do TM Next, já já eu já volto, para mostrar os vários formatos e as trilhas sonoras, vinhetas que contém no TM Next. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Obrigado.